Se você tinha alguma dúvida sobre a linha ideológica do atual governo do Brasil, essa notícia vai acabar com qualquer sombra de dúvida que você tenha sobre isso. Esse é um governo nazi-fascista, a gente vai tentar mostrar agora. Antes eu quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe e dê o like em nossos vídeos. Vocês já devem conhecer Roberto Alvim, secretário de cultura do governo federal. Este mesmo Roberto Alvim, um dramaturgo completamente desconhecido, até ter os seus 15 minutos de fama quando atacou uma das mais importantes atrizes brasileiras, a Fernanda Montenegro. De lá pra cá, ele resolveu também destruir, criar todas as dificuldades possíveis pra destruir o cinema nacional. Como se fosse pouco tudo isso, ontem ele fez um vídeo com um discurso nazista. Ele pegou, copiou e colou parte do discurso de Josef Goebbels, ministro da cultura de Hitler, e fez uma fala nas redes sociais no Brasil pra defender um projeto do governo sobre cultura. Isso aqui que vocês estão vendo, esse vídeo postado pelo Roberto Alvim, secretário de cultura do governo, Bolsonaro, é um exemplo claro, palpável, seguro, de que esse governo é o governo nazi-fascista, apoiado por nazi-fascista. Se vocês não viram ainda o discurso dele no vídeo, entrem no link que nós vamos colocar aqui na descrição que vocês vão ver. É um absurdo. Eu quero ver, gente, a classe artística brasileira, o que vai dizer depois disso. Olha o que ele colocou. Segundo o secretário, o programa que ele está lançando é um marco histórico capaz de salvar a juventude do Brasil. Olha os termos que ele usa, olha as palavras que esse cara usa. A premiação desse programa que ele está lançando será capaz de incentivar o que ele acredita ser a verdadeira cultura. Aquela, segundo ele, enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. E o que que seriam os mitos fundantes que o Roberto Alvim, secretário de cultura do governo Bolsonaro, defende? Olha, a pátria, a família e sua profunda ligação com Deus. Discurso fascista. Discurso fascista. Para terminar, olha o que ele disse durante o vídeo dele. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo. Ou então não será nada. Agora, olha o trecho que eu vou ler, dito no discurso, numa fala do Josef Goebbels, ministro de Hitler. Em 1933, 1933. Olha o que ele diz. O trecho do Roberto Alvim é muito semelhante ao discurso de Josef Goebbels, ministro da Cultura e Comunicação da Alemanha nazista. Abre aspas. O Roberto Alvim, depois da grande repercussão negativa nas redes sociais do Brasil hoje, ele já foi ao Facebook dele dizer que foi uma coincidência retórica apenas. Vamos conversar sobre isso. O fascismo está aí batendo na tua porta. Agora, nazi-fascismo. Obrigado. Um beijo a todos e todas.